A pergunta do José é sobre a questão de declarar empréstimo no imposto de renda. Isso é possível? Sim, essas dívidas, há um quadro próprio, que é dívidas e ônus reais, que ele deve informar. Certamente, esse empréstimo, se for para adquirir um bem, ele também deve informar esse bem. Caso contrário, só a dívida.